É grande a movimentação de pessoas aqui no cemitério da ressurreição. São nepomucenenses residentes na cidade e são nepomucenenses que residem em outras cidades em diversas partes do país. Neste dia importante, neste dia de muito respeito, as pessoas comparecem e vêm prestar as suas homenagens àqueles que faleceram, mas que fazem parte do coração de todas as famílias. Neste dia muito importante, a presença dos nepomucenenses se faz necessária. Muito interessante o que a gente vê aqui hoje em termos de organização. Nós ouvimos de diversas pessoas que elogiam a organização que existe aqui no cemitério da ressurreição em nepomuceno. Carlos César Araújo é um dos líderes que nós temos na Igreja Católica em nepomuceno. E ele fala conosco que ele está aqui vendendo as suas flores. É o segundo ano que ele faz esse trabalho. A filha dele, Karina, está aqui do meu lado direito, mas ela falou que não fala, mas ele fala. Carlos, a importância desse dia, você está aqui desde cedo, as pessoas chegando, a movimentação, como você vê? Hoje é um dia muito importante da Igreja Católica, um dia de respeito, um dia de rezar pelos nossos redes queridos que partiu desta vida para a casa do pai. Já teve melhor hoje de manhã, teve muito movimentado, teve uma venda boa de flores, agora está fraco. Mas é assim mesmo, decorrer todo dia, tem um movimento aqui no cemitério. E a organização no cemitério? Está bem, está muito bem organizado o cemitério.